A história da linha Nova Iguaçu-Méia O que aconteceu com a linha 543 Nova Iguaçu-Méia via o engenho de dentro? Ninguém sabe, ninguém viu Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ Uma das linhas mais tradicionais da Nossa Senhora da Penha sumiu Tomou, doriu, ninguém viu Nunca mais viu desde o começo da pandemia Quando várias linhas de ônibus foram proibidas de circular Entre elas a Nova Iguaçu-Méia via o engenho Mesmo depois da pandemia A linha voltou poucos horários Para servir que ia nas proximidades da estação olímpica do engenho de dentro Mas a linha era mais fraca do que sua irmã 544 Nova Iguaçu-Méia via o Norte Shopping Chegaram até a colocar uma linha Nova Iguaçu-Méia via o engenho e Norte Shopping Mas acredito que tem uma baixa demanda Então por isso não vingou Mas antes de contar o que aconteceu Vou falar um pouco da história dessa linha A linha Nova Iguaçu-Méia nos anos 1960 Era operada pela aviação São Jorge Que além dessa linha operava também a linha 737 Mesquita e engenho de dentro E depois virou Belfor Roxo engenho de dentro Nos anos 70 A Belfor Roxo engenho de dentro Passa a ser operada pela Expresso Pegaso Sim, a Pegaso da Zona Oeste Mas a linha já era administrada pela Nossa Senhora da Penha Que começou a operar também nos anos 80 A 543 Que tinha praticamente o mesmo itinerário Entre Mesquita e o engenho de dentro Com a Nossa Senhora da Penha já administrando a 737 Ela importou essa linha ainda nos anos 80 Até Diodoro Até o final dos anos 80 A 543 era uma linha forte Já que o Norte Shopping foi inaugurado somente em 1986 E com sua inauguração Um tempo depois foi criada a 543 Nova Iguaçu-Méia via o Norte Shopping Anos depois remunerado para a 544 A 543 servia toda a região do Engião E piedade onde tinha uma grande faculdade Que continuou dando sobrevida à linha Mesmo depois da inauguração do Norte Shopping Além disso, a 543 era uma alternativa ao trânsito E aos vários sinais pelo caminho da avenida suburbana Além de sair do merro mais vazio do que a 544 Mas veio a pandemia O fechamento da faculdade em piedade Além disso, a reativação da Estação Silva Freire no Meia Que em uma breve análise podemos constatar que É muito mais rápido ir de trem de Nova Iguaçu Para Anchieta, Nilópolis e Nova Iguaçu Do que pegar o 543 Que concorria diretamente com os trens Ainda mais hoje em dia com a administração da Lerda Cruz Tendo uma estação no Meia Uma estação no Engenho de Dentro E não tendo mais serventia da faculdade de piedade Então, para que servir a linha 543? A 544 ainda serve aos moradores da Baixada Que vão para o Norte Shopping Se for analisar bem O Engenho, que é o que serviria a 543 Fica a uns 10, 15 minutos Da avenida suburbana de caminhada Mas o torcedor tem o trem logo em frente Hoje em dia, a linha circula apenas pela manhã Em direção ao Meia, em dois horários Poderia ter uma sobrevida, talvez Se alterada essa linha Entre o Meia e o Engenho de Dentro Atravessando o viaduto Pegando a Dias da Cruz Depois saindo no Engenho de Dentro A partir daí, beirando a linha férrea Até Cascadura O que acham da ideia? Seria interessante Lógico Um pouco mais de velocidade, né? Por favor, né, o Lerda Cruz Você sente falta? Você era usuário da 543 Nova Sumer via o Engenhão? Deixa nos comentários Você acha que essa alternativa Que eu dei seria legal? Você daria uma sobrevida? Ou qual alternativa você teria? Talvez esticar 543 Até São Francisco Xavier? Ou quem saiba um pouquinho mais Até o Maracanã? Você sabe, né? Faz falta ali Não tem uma linha direta ali De Anchieta pro Maracanã De Nilópolis pro Maracanã Hoje em dia não tem mais Antigamente tinha Nilópolis e Tijuca Não existe mais Poderia ser uma boa alternativa, não é? Deixa nos comentários Eu vou gostar muito E ler o comentário de vocês Os melhores comentários Eu vou fazer vídeos Deles, tá? Então deixa os comentários aí Caprichados aí Que eu adoro A ler todos os comentários De vocês Se vocês gostam aqui do nosso canal E querem ajudar Ajudem deixando o seu like Compartilhando esse vídeo Com todos os seus amigos Pra que alcance cada vez mais pessoas Se vocês são dos ólogos Assim como eu sou E tem o sonho de um dia dirigir ônibus Na descrição do vídeo Eu tenho um curso Pra você que quer ser o profissional Motorista profissional De ônibus De transporte coletivo Pra você se dar muito bem Clica lá, conheço o curso Que é muito bom Vocês vão adorar Os vídeos aqui ao lado São vídeos de tema Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Obrigado a todos E até o próximo vídeo